Lourdes, eu acho esse seu sobrinho tão sozinho. Eu só o vejo aí pelo jardim, ou aqui dentro, tocando esse teclado. Seria bom ele arranjar as namoradinhas, né? Deus e Nossa Senhora, onde colocar uma menina de ouro na vida do meu afilhado? A Tia Lourdes falou que você podia me dar umas aulas de teclado. Eu tenho um primo, que tem um filho, que no caso é seu primo também, de segundo, terceiro grau. E esse rapaz vai precisar passar uns dias aqui conosco. Senhor, entre nesse quarto. Legal, eu não sabia que eu tinha um primo. Eu tenho que ir para aquele retiro com o padre Ulisses e eu não vou poder estar aqui para recebê-lo. Mas eu tenho certeza que você vai tratá-lo como um lorde e eu volto em alguns dias. E por que o pai dele está tão furioso com ele? Porque parece que o rapaz está saindo da penitenciária amanhã. Da penitenciária? É. Presídio? Sim. Perdão é perdão. Tia, calma. Que Deus te nos abençoe. Oi, Lari. E aí? Não tem prazer aqui. Eu não sabia que eu tinha um primo. Esse aqui é o meu quarto? É o nosso quarto agora. Ah, vamos dormir juntos no mesmo quarto? É. Que legal. Você pode deixar que eu também limpo a casa. Eu gosto disso. É, a gente pode te ajudar. Eu sei cozinhar também. Eu sei fazer um ovinho. Você tá olhando pra mim, primo? Não. Eu tava olhando a janela ali, pô. Vai. Já? Te distraí com a minha conversa. Não te falei? Que a distração era o lance. Conhece esse? O passa-carta que tem que passar pra boca do próximo. Subando assim. Conjela as pessoas. Por quê? É, porque se... Porque é mó legal. Que que é isso? Tô te congelando, cara. Congela? Não. 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 A hundred e bouts of fire in the sky. A place I call it true. A magic place where you can count the stars. Just lay down in the midnight light. Huck up to the sky. To see sky. Legenda por Sônia Ruberti